Música Uma merda Música Música Rapaziada, hoje o dia é sem enrolação, já colamos aqui no pico, não mostrei nada a mais, estamos com... Música Mateus de volta, a rua! Música Música Gnomão, fase alto stake pesado, e é isso, vamos filmar a skateboard, a Nath também está aí, e é isso, uma skateboard sem enrolação, sem mimimi Música 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 Matheus, eu ouvi dizer que skate não é só manobra, é diversão, né, cara? Então, explica pra gente aí, pro Globo Repórter, o que vocês fizeram aí, meu? Nós fizemos um negócio de skate. Tá certo, meu, você pegou uma madeira, uma madeira velha, e, ó, os caras vão se... Ó, isso é skate, cara, isso é skate, diversão, hein, ó, é pura diversão. Agora eu vou gravar do maninho aqui, ó, do Corinthians. Aí, Corinthians, é essa mesmo que tá na bota. Calma aí, calma aí, papai. Eita, pega. Vou filmar essa aí, mas primeira é do Corinthians. Aí, Corinthians! Ó, Corinthians. Os caras loucos! Meu, os caras é muito, os caras é muito radical, velho, muito radical. Começou agora assim, agora é o desafio radical. Os caras vão subir paredes e eu vou cantando, hein? Vou cantando, lembrou? Vai! Ó, parece o... Gira, gira, a gente tira. Tô louco! Pega, tô falando isso com uma cara de carro. É, Corinthians! Pega, 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 pega! Ah, e depois desse bacon to bacon aí, os moleque voador me despeçam desse vídeo. Vou pra casa que eu tenho que... Eu vim de carro, então minha mãe vai usar o carro. Mas eu acho que deu pra render algumas aí. O maluco tá quebrada. Mateus do brócolis. Mano, o gnomo. E é isso. Salve, galera, abril e leibes. Ligada no canal VNG. Mais um videozinho aí, esse foi. Espero que vocês tenham gostado. Um vidinho que eu tinha gravado com o mano do Bronx e o gnomo. Faz um tempinho já, mas não tive tempo de editar. Aí arrumei esse tempinho aí pra editar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria também de explicar um pouquinho minha situação no canal aí. Todo mundo perguntando, cara, acabou com o canal, vai voltar ou não? É muito difícil pra mim. Ultimamente eu tô com muitas... Como eu posso dizer? Tô com o meu tempo muito ocupado. Tô trabalhando bastante, não só na área da fotografia com a Carol, Mas também tô com um trabalho fixo, né? De edição. Então é uma coisa que eu aprendi com o YouTube e vim desenvolvendo. E é a coisa que eu mais gosto de fazer. Portanto, arrumei, graças a Deus, um trampo aí na área. E todo mundo sabe que quem trabalha é muito difícil ter um tempo pra você poder gravar todos os dias. Editar. É muito cansativo. E acabei dando prioridades, né? Prioridades pro trabalho. Que não deixei de fazer o que eu gosto. Desfocando um pouco do YouTube, porque tomava muito tempo e não consigo viver de YouTube. Na verdade eu não ganho nada com o YouTube. Então é mais isso, né? Porque eu tenho minhas coisas a fazer, tenho que pensar no meu futuro. Tô estudando bastante também, fazendo alguns cursos de edição. E esse é o maior motivo de eu ter parado de gravar e editar. É mais o tempo, né? Vou tentar fazer alguns vídeos, nem que sejam curtos, Pra poder postar e não deixar o canal abandonado. Pra poder trocar ideia com vocês. E aí eu queria fazer um pedido pra vocês. Pra vocês me ajudarem. O Matheus Dubrão, do canal aí que passou no vídeo. Marretando. Ele tinha um sonho de ir pra gringa. E graças a Deus conseguiu. O Matheus Dubrão que está em Barcelona atualmente. Tô feliz pra caramba. Tá em Barça, né? Aproveitando pra fazer as vídeo-parts dele. Tá certo. Correndo atrás também. E junto com ele, o Sandro Rafael, também da Quebrada. Os mano de responsa. Fico feliz pra caramba. Porque na Zona Leste os caras não desistiram. Sempre focadão no skate. Os caras bem focados no skate. E estão agora em Barça. Gravando vídeo-part. Conhecendo altos picos. Então eu gostaria que vocês fortalecessem eles também, né? Sigam eles lá no Instagram. Eles postam vários videozinhos lá no Insta. Do rolê, dos picos que eles estão lá em Barça. E pra vocês conhecerem também um pouquinho do rolê deles, né? Então é isso, galera. Eu vou tentar conciliar os dois, né? O trampo com o canal. Muito difícil, muito difícil mesmo. Mas sempre que der, eu vou postar um videozinho aí. Lembrando que eu tenho que fazer um vídeo e editar também de um produto que eu ganhei. De um site que eles me mandaram aí. Então nada mais justo de fazer um review. Eu sei que é chato esse bug de review. Mas tem gente que gosta também. E pra agradecer os caras também que enviou o presente. Foram tudo firmeza aí. Mesmo com o canal paradão. Os caras mandaram uns presentes aí. Uns presentes, não. Um presente. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Do formato de edição. Não tive muito tempo de editar. Peguei um tempo que eu tinha pra editar. Editei rapidinho. E é isso. A explicação foi essa mesmo. Mas que eu tô sem tempo de gravar. Sei que é triste. Eu tenho uma saudade do canal também nativa. Mas é a vida. Temos que correr atrás aí. Um forte abraço. E espero vocês no próximo vídeo aí. Beleza? Tamo junto. Ticlitei!